Sabe, a vida é engraçada. Às vezes eu gosto de pensar que ela é igual a um filme. Tem um começo feliz, onde tudo parece que vai dar certo. Tem um meio, onde aparecem alguns problemas. Mas você acredita que tem como vencer eles e fazer tudo voltar a ser como era antes. E por último, o fim. Sabe, o final desse outro eu não foi bem como eu esperava. É, eu me diverti muito vendo esses insetos vivendo apenas para minha diversão. Era como um jogo de tabuleiro, no qual eu controlava e manipulava qualquer peça à minha vontade. Para o meu único prazer. Trazer novas peças para o jogo é algo inevitável. O único problema é que esse empecilho acabou vindo por erro. Luiz, você e toda a sua existência são lixo. Eu me chamo Lajota. Guarde isso na memória antes de morrer. Eu nunca vou te perdoar pelo que você fez com os meus amigos. E eu vou te matar. Nem que seja a última coisa que eu faça em toda a minha vida. Oi, pessoal. Bom, como vocês sabem, tudo tem um começo, um meio e um final. E hoje, queria dar boas-vindas a todo mundo ao último episódio de Minecraft Utopia. Passando aqui na câmera mesmo, simplesmente para agradecer a todos vocês por ter assistido tudo. Significa muito para mim, é um vídeo muito especial. E eu espero do fundo do coração que vocês tenham gostado tanto desse projeto quanto eu e que gostem dos próximos. E também, obviamente, deixando claro para passar, para quem curtiu Utopia ou para quem estiver vendo isso no futuro, aqui na descrição, as roupas do canal, ó, Moletom de Utopia, maneiro. E várias outras roupas que eu quero estar lançando ainda esse ano. Então, link na descrição aí para quem quiser. E última coisa, é para quem estiver vendo esse vídeo aqui na estreia, ao vivo, deixa o gostei aí no vídeo. E para você que estiver vendo depois, deixa o gostei também. Enfim, bom vídeo a todos. Tudo se fundiu a espada ou a mim? O círculo mágico está até mais devagar, maior, está trovejando. Espera! Eu estou com muita fome. Deixa eu comer. Senão eu posso morrer. Na realidade, eu perdi todos os meus corações. Eu tinha mais de 50. Eu tenho apenas 10 agora. Mas, ao menos, eu tenho agora a resistência do Juggernaut infinito no meu corpo. Eu estou imortal? Eu não acho que esteja. Bom, funcionou. Ao menos, eu consegui fundir a espada do Avarite, a espada do infinito, na minha lâmina das almas. Agora, eu estou pronto para matar o imortal. E eu posso dar quantas espadadas eu quiser. Adeus, Utopia. Espero que tudo dê certo e a gente consiga derrotar esse Luiz. Sheldon, oi. Sou eu de novo. Eu estou indo para a batalha final. Eu só espero que dê tudo certo. Obrigado por ter sido meu amigo por todo esse tempo. Eu nunca vou esquecer de você, Sheldon. Simplesmente, obrigado por tudo. Bom, eu não sei muito bem o que vai acontecer daqui para frente. Então, essa é a minha maneira de a gente continuar junto. O meu último cafezinho e a semente de melancia que você tanto amava. Assim, não importa o que acontecer, a gente terminou tudo junto e do jeito que a gente gostava. Agora, eu vou para a cidade resolver isso, Sheldon. Bom, já é praticamente meio dia, então acredito que seja a hora. Eu espero que mais alguém venha. Pelo menos uma pessoa venha para me ajudar. Mas se for necessário, eu estou disposto a enfrentar isso sozinho. Bom, eu vou ficar aqui e vou esperar alguém aparecer agora. Estou pronto, LG. Cheguei. E aí, meu querido? Bom, senta aí e vamos esperar. Ainda é meio dia, vai que mais alguém aparece. Tá. Oi, gente. Não esperava por mim, né? Eu não achava que você ia vir. Nossa, que... Senta aí, vamos esperar. Ainda é meio dia, podem vir mais pessoas. Mas que bom que você veio. Não, eu não ia abandonar vocês, não. Ainda bem que você não desistiu, Dalet. Tá, acho que já estou vendo eles ali. Ô, pessoal! Phantom! Vocês estão preparados? Sim. Vocês sabem que isso vai ser perigoso, né? Eu tentei enfrentar ele e não é fácil. Peraí, como... Peraí, você foi sozinho? Eu fui, eu subestimei o poder dele e o Tuguin pagou por isso, LG. O Tuguin morreu. Não, cara, nossa. Por quê, cara? A gente marcou de junto. Por que tu foi sozinho? Porque eu tinha que eu conseguia. Eu falei que eu tinha que vencer o destino. Tá, não, calma, calma, calma. Pessoal, obviamente, a gente fica triste pela perda de mais um amigo. Porém, agora a gente tem que ter foco no objetivo. Ou a gente se une agora, vamos com tudo e matamos o Luiz, ou cada vez mais outros amigos nossos vão morrer. Inclusive a gente. Vocês estão prontos pra fazer esse último sacrifício? Esse último... Essa última força? LG, eu não tô pronto. Nem foi pra me dar a minha vida, LG. Eu também tô pronto, cara. Pelo Tuguin e por todos os moradores de Utopia. A gente vai vingar eles. Eu vou vingar o Tuguin. Eu não vou deixar a morte dele sem vão. Eu vou fazer tudo que for preciso pra gente ganhar. Bom, eu acho que... Pera um pouquinho, Phantom. Antes da gente ir pra batalha, eu acredito que tem uma coisa que seria importante a gente saber uns sobre os outros. Eu vou começar por mim. Eu não uso armadura, mas eu tenho resistência. Uma resistência muito alta através de magias. Além do meu livro mágico, você já conhece a minha magia de explosão, né? Já brinquei na casa de todo mundo com isso. Fora a espada que o House me ajudou a forjar, que ela é capaz de matar o imortal. Porém, se eu não conseguir chegar até ele, não tem como cortar ele. Bom, mais alguém quer compartilhar algo? Bom, eu, como vocês sabem, sou ferreiro. Então, eu fiz uma armadura pra mim. Armadura com o melhor minério que eu podia ter. Esse presente aqui, que é do seu Zeca. Um ioiô, que dá 9 mil de dano infinito. Isso vai ser bom. Essa é a minha arma secreta. Isso vai ser bom. E você, Drash? Então, como vocês sabem, eu não sou dessa dimensão. Eu acabei voltando pra minha dimensão verdadeira. Eu encontrei o meu filho e ele passou a vida inteira forjando essa armadura aqui. E ele me deu no seu leito de morte e pediu pra mim voltar, pra ajudar vocês. Eu tô aqui por ele. E essa armadura eu vou vestir. Eu não sei como funciona, mas parece ser uma armadura muito roubada, muito boa. Delete. Nossa. Ela é do mesmo minério da minha espada. Exatamente. Ela me dá muita proteção. Não dá muita proteção. Você é imortal. Oxi. Sim, cara. Sim, essa armadura te dá imortalidade, Delete. Nossa, então a gente vai vencer. A gente vai vencer, gente. A gente tem chances agora. Sem contar que eu também tenho a manopla que eu peguei do outro Delete. Isso é muito bom. Phantom? Eu fui em várias dimensões, atrás de várias estrelas do Big Bang, pra poder fazer essa Portal Gun. E é com ela que eu vou levar vocês até o Luiz. Tá. Vocês estão preparados? Sim. Vamos. Me sigam. Vamos. Entrem aqui. Uou. Isso. Bem-vindos à Célula Rex. Aqui é onde foi aberto pela primeira vez o portal que leva até a dimensão do Luiz. Mas... Como que é essa dimensão? Ela é uma dimensão totalmente destruída. É um lugar que praticamente não tem vida inteligente. O Phantom, você não havia comentado que o portal não abria mais? O que você fez? Bem, o portal não abre mais. Mas, como eu falei, se eu tiver os dados de alguma dimensão, eu consigo abrir um portal pra ela. Bom. Você vai usar a Portal Gun, então? Exatamente. Bem, me sigam. Tá. Vamos lá. Essa porta aqui, ela é selada contra a radiação, pra radiação de lá não passar. Vocês têm certeza que querem ir agora? Uma vez que esse portal esteja aberto, ele já vai estar avisado. Não vai ter volta. Suas frases, tá dando a entender uma coisa. Você não vai com a gente? LG, eu não posso ir com vocês. Eu tenho algo pra resolver. Se eu não resolver isso, eu acho que vocês também não vão conseguir ganhar nessa luta. Mas e o Tuguin? Vai por ele. Eu vou estar ajudando vocês, mas de longe. Vocês precisam que eu faça isso. Senão, vocês não vão conseguir ganhar. Vai dar tudo certo, mano. Fica bem, então. Obrigado, LG. Preparados? Sim. Pô, pô. Faça o que tem que ser feito. Portal. Aberto. Assim que vocês passarem, eu irei fechar o portal. Ok. Então, pessoal, a partir daqui, não se esqueçam. Não vacilem por um segundo. Não confiem em ninguém que não seja a gente. E se vocês ouvirem em volta das cabeças, não confiem. Vamos lá com um único objetivo. Matar. Ok? Ok. Chegamos. Caramba, essa é a dimensão dele? Acho que é, Raul. Tomem cuidado. Ó, vocês já estão vendo as criaturas, né? Lembra, tudo aqui tá querendo matar a gente. É hostil demais essa dimensão. Bom, assim como eu já contei pra alguns de vocês, o Luiz é parecido comigo. Ele é um outro eu, então eu consigo sentir a presença dele através da magia. É nada. Eu, eu, disso eu não sabia, LG. É, eu contei por outro Delete, eu acho. Mas, bom, é, é pra este lado. Vão se protegendo. Barulhe esse? Gente, eu tô vendo alguma coisa ali na frente. Que barulhe esse? O Raul ali? Raul, tudo bem? Raul, calma. Tem um redrama aqui. Matei. Matei. Tem um redrama. Calma. Meu Deus. O que é aquilo, Delete? Calma. Não fica muito atrás de nós, não. Ah, tá bom. LG, tem uma casa ali na frente. Tem uma residência ali. Vocês acham que essa é a casa dele? Cara, é a única construção. Tá bom. Então, vamos começar o nosso ataque. Que lugar triste e deprimente. Meu Deus. LG, você vai explodir tudo? Morra, Luiz. Explode, LG. Nossa. Nossa, acabou tudo. Quero que seja suficiente. Meu Deus. O que é aquilo? O que é aquilo? É o Luiz. Ele tá ali embaixo, cara. Ele não morreu. Eu vi ele através do trovão. Pera, aquele brilho vermelho é o olho dele? Sim, não há dúvidas. É o Luiz. Ele tá vivo. Como que ele sobreveu a essa explosão inteira? Bom, vamos lá? Vamos vingar a utopia. Então, vocês finalmente conseguiram chegar, né? Engraçado. Fizeram tanta coisa, tantos sacrifícios, pra no final morrer. E eu repeti tudo novamente. Galera, se afasta. Cala a boca, seu verme. Eu tenho uma surpresa pra você. Um presente do meu mestre. E você não sobreviverá a isso. Raulz. Raulz, cuidado. Cuidado, Raulz. Matei ela, Raulz. Vivo ainda. Por que ele tá vivo ainda? Por que ele não tá morrendo, gente? Raulz. Você acha que isso é o suficiente? Insolente. Isso nunca vai me machucar. Volta pra cá, Raulz. Volta pra cá, Raulz. Volta, volta, Raulz. Vai pra lá. Sai. Isso aqui é dano infinito. Como é que ele sobreviveu isso? A gente não vai conseguir matar ele. A gente não vai conseguir matar ele. Tem que ter um jeito. Miserável, você tirou tudo que eu tinha. Meu Deus, é inútil. Vocês são muito fracos. Vocês continuam tentando. Agora vai ser hora da morte de vocês. Calma, gente. Calma. Eu tenho um plano. Lâmina da alma. Gente, ele tá matando. Ele matou o LG. Ele matou o LG. Como? Gente, eu tô sem minha espada. Cadê minha espada, gente? Sem minha espada não dá pra cortar ele. O que aconteceu? Eu não sei. Eu perdi a espada que você fez. Aquela espadinha, ela já era. Eu destruí. Vocês nunca vão me matar. Gente, a minha manopla, eu não consigo matar ele. Hum, interessante, Luiz. Mas sabe, não foi assim que eu planejei. Phantom? LG, pode olhar o seu inventário. Minha espada. E você, Luiz? Nada. Acabar com o seu irmão foi bastante divertido. O que você fez com o meu irmão? Eu dei o fim que ele merecia. Bem, não se preocupe com essa sua luta, irmãozinho. O destino dela já foi decidido antes mesmo de começar. LG, eu não sou mais a pessoa que você conhecia. Eu sou só um fragmento agora. Eu espero que você possa ter uma vida feliz. Adeus pra vocês. Obrigado, Phantom. Adeus. Agora é minha vez de tentar. Luiz, dê um adeus a essa vida miserável que você tem. Lâmina das almas. Gordidimensional. Ele morreu? LG. Você conseguiu. Ele conseguiu, Danette. Você conseguiu. O LG conseguiu. Ele está morto. Você conseguiu. Acabou. Mano, eu apaguei por um momento. Você também, Halse? LG, eu vi você morto, cara. O que aconteceu, Danette? Na verdade, vocês dois morreram. Eu consegui canalizar todo o poder da manopla e eu trouxe vocês de volta à vida. Obrigado, Danette. Meu Deus, vamos no... Ah, é falso, né? Não dá pra ir no hospital. Espera, LG. Oi. O que aconteceu com você? Ah, pra eu conseguir usar o meu poder máximo, eu tenho que liberar o Red Licking. Ele consome um pouco do meu corpo, mas amanhã eu já vou estar bem. A questão é, o que acontece com esse mundo? Eu acho que a gente está livre. Eu acho que é. De qualquer forma, pessoal, independente do que acontecer, a gente derrotou o Luiz e esse mundo e todos os próximos estão salvos. Obrigado por estarem comigo nessa. Ah, então, como vocês sabem, a minha realidade, ela foi destruída e eu meio que quero ficar aqui agora. Então, eu queria saber de vocês, o que a gente vai fazer? Aonde vocês vão agora? Ah, nobres amigos, eu infelizmente não vou poder ficar. Eu e a Maria vamos pra bem longe daqui devido a todos esses traumas e a gente vai recomeçar. uma vida longe de tudo isso, mas lembre-se, foi sempre muito bom estar ao lado dos senhores. Raul, muito obrigado por tudo, gente. Muito obrigado por tudo, eu que agradeço. Sem você nada, isso ia ser possível. Espero te encontrar algum dia novamente, amigo. É isso, amigos. Espero que vocês fiquem bem e que vocês reconstruam uma utopia justa, em paz e harmonia. Até um outro dia. Adeus, Raul. Adeus. Adeus. Delete, eu preciso ir falar com o Sheldon. Depois a gente se encontra e vê o que acontece. Querendo ou não, eu não sei se esse mundo vai ser destruído ou não. Então, se ele for destruído, eu iria precisar da sua ajuda pra sair dele na realidade. Então, tem como você me esperar? LG, então, eu não sei se eu volto pra minha realidade. Lá tá destruído, mas eu não sei se eu volto pra reconstruir a cidade, sabe? É, sem falar que tem o Juninho, né? Você falou. Ah, mas o Juninho, ele, infelizmente, ele tá com 84 anos, sabe? O Juninho, ele teve toda uma vida. Espero que uma vida maravilhosa. Cheio de filhos, netos. Eu não sei se tem muita coisa pra mim por lá. Mas, talvez eu volte, LG. Tá, só me dá 10 minutinhos. Me espera. Eu só preciso me despedir do Sheldon. E daí, se precisar, se esse mundo for destruído, ou sei lá o que seja, você me leva embora com você, pode ser? Tá bom, LG. Eu vou ficar aqui na praça. Qualquer coisa, você me encontra aqui, tá? Tá, eu volto já, amigo. Sheldon, eu não sei como, mas a gente conseguiu o Sheldon. A gente matou ele. Eu sei que é estranho comemorar matar alguém, mas ele é o motivo de tudo. Isso que aconteceu com você, isso que aconteceu com outros, de todos os problemas da cidade, de todo mundo que foi enganado. E, na realidade, até da minha criação. Então, Sheldon, a gente conseguiu. Eu não sei o que acontece com esse mundo agora, mas... Bom, agora a gente é livre. Não importa o que aconteça, Sheldon. Obrigado por ter estado comigo esse tempo todo. Espera, por que eu tô aqui de novo? O que tá acontecendo? Eu não tentei vir pra cá. Por que eu tô aqui? Alô? 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 Alguém? Pera... Tem alguém ali? Quem tá aí? São vocês? Vocês ainda tão vivos? Eu vou matar vocês. Pera, vocês ainda... Não, eles tão mortos. Eles não tão vivos. Descanse em paz, TopCraft LGGJ. E... Descanse em paz, Duke. O que vocês estão fazendo aqui? O que vocês querem comigo? Bom, não precisa se preocupar. Como você pode ver, já estamos mortos. Estamos aqui para esclarecer a verdade a você. Mas vocês não são a mesma pessoa? E... Você não queria me matar até agora há pouco? Na realidade, a história é um pouco diferente do que parece. Nós tivemos que mentir pra você em algum momento. Em um certo momento, o Duke me procurou. Ele me viu devastado. Eu estava em uma cidade que foi destruída. Eu perdi todos que eu amava. E eu não tinha mais o que fazer. Meu único desejo era que a cidade renascesse e voltasse a ser feliz. Eu abandonei tudo o que me importava para ver os meus amigos felizes. Para eles voltarem a ser felizes. Porque eles estavam corrompidos pelo ódio. E pela ganância. Mas nem tudo era tão fácil quanto parecia. E quando deu tudo errado, o Duke apareceu. Me pedindo ajuda para tentar salvar o outro universo que estava dando errado. Eu sei que você me conhece por Duke. Mas esse é apenas o meu apelido. Eu sou como você. Eu sou um LGGJ. Eu sou o primeiro LGGJ de todos. E o meu único objetivo nesse mundo era salvar a Utopia. Desde que o Luiz apareceu, ele fez isso com várias Utopias. Ele sempre foi muito mal. Na realidade, ele foi corrompido. De qualquer forma, muitas pessoas sofreram pelo desejo dele. E essa não é a primeira. Não é a segunda. E muito menos a terceira vez que eu tento ajudar. Espera aí. Como? Espera. Deixa eu ver se eu entendi então. Você é LG de Top City. Você é do bem. Você perdeu tudo que amava e a todos. Em vez de desistir da sua vida, você veio aqui para me ajudar? É isso? E Duke, você é o primeiro LGGJ de todos? Na realidade, isso até explica o fato de você ter conhecimento para ter me criado a partir de outros LGGJs. E ter tido a confiança para isso. Mas, se você é tão antigo e tão forte, por que você não fez isso antes? O que aconteceu com as outras Utopias? Na realidade, eu venho tentando isso há eras. Eu já tentei salvar várias Utopias. Ao longo disso, eu fui desenvolvendo habilidades. Como a de previsão do tempo. Eu sou capaz de ver um dia no futuro. Mesmo assim, não foi o suficiente para salvar o seu antecessor. Nesse momento, eu percebi que o Luiz estava atrás de mim. Que ele havia descoberto a minha existência. Eu tive que fingir a minha morte. E depois disso, eu tive que refazer todo o meu plano do zero. E foi aí que ele entrou. O plano do Duke se consistia em, basicamente, ter uma pessoa boa. O Duke dando ideias. E eu, sendo um pouco bom e um pouco ruim. Assim, deixando você confuso. Mas, continuando em busca de poder. E assim que fosse a hora correta, o nosso plano era te enviar para a batalha. Mas, aconteceu um problema. O Luiz descobriu tudo. E foi nesse momento, em que a gente precisou te enganar. Tá, eu até entendo. Na realidade, nesse caso, faz sentido perdoar. Eu não guardaria a rancor de vocês. E eu não precisaria matar vocês. Mas, tem uma coisa que vocês fizeram. Que não existe possibilidade na qual perdoe. E, na realidade, a minha única vontade agora, continua sendo explodir vocês. Que é a morte do Sheldon. Na realidade, eu peço desculpas. Isso foi plano meu. Eu sei que, deve ser difícil pra você acreditar. Mas, escuta o que o Duke tem pra falar. Como você já sabe, existe vários outros de vocês espalhados pelo mundo. E o seu antecessor, tinha quatro pinguins. Que ele amava muito. Mas, o Luiz, achava que havia matado eles. No último segundo, eu sacrifiquei alguns anos da minha vida. Em troca de conservar a alma deles. E assim, colocando em uma galinha artificialmente gerada. O Sheldon. A realidade, é que, quando nós fazemos algo desse tipo, essa galinha já não tinha muito tempo de vida. E, como eles eram seu pet, e eles chamavam. Eles toparam aceitar tudo isso, pelo bem de utopia. E pelo seu bem, principalmente. Espera! Calma! Espera! Eu não sei se eu... Calma! 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 Então, o Sheldon era a alma de quatro pinguins que o meu antecessor, daquela utopia que eu visitei antes, tinha. Vocês pensaram em tudo. E um plano completo para salvar a utopia. Mas, mesmo que eu acredite em todos vocês, o que acontece agora? O que eu faço agora? Porque eu tô aqui. Você tá aqui por um único motivo. No momento em que você matou o Luiz, você adquiriu o poder dele. Você é o novo Luiz. Você pode estar estranhando você, estar confiando na gente. Mas, a realidade é que a gente te criou tão poderoso. Uma alma tão limpa, que a gente já imaginava. Ao assumir o poder do Luiz, você ia ser capaz de não só controlar o universo. Não apenas criar o universo, não apenas controlar vidas, mas sim entender a todos. ler sua mente, ler sua alma, saber exatamente o que eles querem e desejam. E, com isso, é a prova que a gente não tá mentindo e você pode confiar em nós. Agora, a questão é o seguinte. O que você vai fazer com tanto poder? Vai deletar esse universo? Vai ir pra outro? O que você pretende fazer? Bom, dado a toda essa conversa, tudo o que vocês falaram, na realidade, faz sentido. Desde que eu cheguei aqui, eu me perguntei se vocês estavam vivos. Mas, eu tinha certeza que não. Eu conseguia saber que vocês eram duas pessoas diferentes. Só, ainda não entendi todo esse poder. Mas, uma coisa é certa. Se vocês fizeram tudo isso, se sacrificaram tanto, e passaram tantos anos da sua vida simplesmente para isso, eu perdoo vocês. E eu já sei exatamente o que eu vou fazer com a utopia. Bom, de qualquer forma, descansem em paz. Eu vou encontrar o delet. Espere! O que foi, Duque? Pode falar. O Phantom deixou um presente pra você em sua casa. Acho que você vai gostar. Meu Deus do céu, Sheldon. Pera, mas... Como assim eu tô igual o Luiz? Eu tô exatamente igual ele! Mas, por que a espada continua aqui? Se bem que aquele lugar era a minha mente, né? A espada tá guardada na minha alma agora, então. Bom, faz sentido. De qualquer forma, eles falaram que o Phantom deixou algo pra mim em casa. O que será que era? Será que o Phantom tá aqui? Phantom! Eu tô aqui! Deixei uma mensagem no rádio, ensinado Panto. Não, ele não tá. Tá, vamos ver o que ele queria. LG, eu acho que a gente não vai se ver mais. Mas, eu queria te agradecer por todo esse tempo que você esteve comigo. E sabe, eu deixei um presente no seu quarto. Eu andei andando por muitas dimensões. Algumas, em que você morreu. E, em algumas dimensões, você tinha alguns bichinhos. Eu achei uma dimensão em que você morreu e você deixou um gatinho lá. Assim como você perdeu o Sheldon, ele também perdeu o seu LG. Eu espero que você possa cuidar dele. Mas, ah! Ele tem nome. O nome dele é Mechatreff. Meio que agora eu controlo o destino ou coisa do tipo. Então, eu sei tudo o que vai acontecer. Bem, acho que você já viu que você herdou os poderes do Luiz. Então, eu vou te dar uma dica. Com os poderes dele, você pode fazer a mesma coisa que ele. Você não precisa ficar nessa forma. Você pode voltar à sua forma. Bem, LG, espero que você seja feliz. E que seu destino seja brilhante. Ah, mas vai lá que o Delete tá te esperando. Bom, Mechatreff, seja bem-vindo à família, tá? Eu vou falar com o Delete, mas eu volto, tá? Fica à vontade aí. Ah, então você ainda tá aí, Delete! LG, ah, eu tava te esperando. Na realidade, Delete, eu sabia que você tava me esperando. Eu conseguia sentir essa presença. Sério? Aconteceu uma coisa. O quê? Digamos que, na hora que eu cortei o Luiz, todos os poderes dele vieram pra mim. Eu sou o novo deus desse universo. LG, isso é incrível. Você pode fazer coisas maravilhosas com isso. E é exatamente isso que a gente vai fazer. Eu tava pensando em... Como se a gente ficasse aqui e arrumasse esse lugar? Arrumar, mas consertar todos os estragos, LG? Na realidade, Delete, tudo! Pensa comigo. Eu tenho muito poder. Você tem muito poder. A gente não tem pra onde ir. E se a gente transformasse isso numa verdadeira utopia? Com pessoas felizes, pessoas vivas, ninguém sendo manipulado, ninguém sendo assistido. E um local onde a gente pudesse ser feliz de verdade e seguro. Eu acho que não existe coisas maravilhosas de ter escutado isso, LG. Eu topo. Eu quero ficar. Bom, vamos trabalhar então pra construir a verdadeira utopia. E nessa nova cidade, LG, a paz tem que reinar sempre, pra todos. Isso sim, é o que eu vou chamar de utopia.